Olá, o Ministério do Planejamento promove em março a primeira jornada internacional de gestão pública. Vamos estar em debate temas como a melhoria do atendimento ao cidadão e a eficiência na atuação da administração pública. A ideia é compartilhar experiências do Brasil e de outros países. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nossa convidada é Ana Lúcia Brito, secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui. Bem, secretária, o Brasil cresceu, mudou, nós avançamos na economia, no desenvolvimento. De que forma que tudo isso se refletiu na administração pública? Isso tem um grande impacto na administração pública porque as demandas também crescem. A partir do momento que o país cresce, nós temos que responder mais rapidamente a necessidade de melhorar os setores da infraestrutura, da educação, da saúde. E isso é um grande desafio para quem está administrando a máquina pública. E foi preciso fazer uma modernização tecnológica, contratar mais pessoas, treinar o pessoal que já é da casa. O que foi feito para se adaptar a esse novo cenário? Sim, o governo vem investindo desde os últimos oito anos na recomposição da força de trabalho na administração pública federal. Trabalhou fortemente na valorização dos servidores, qualificação, contratação e criação de novos perfis. Tudo isso para dar vazão às demandas necessárias para a estruturação dos grandes programas que farão do Brasil um país desenvolvido e justo, como por exemplo o PAC, o Bolsa Família e outros e muitos outros. Qual é o nosso grande desafio hoje? Nosso grande desafio hoje é justamente conseguir fazer com que o nosso, no âmbito da gestão pública, com que a nossa administração pública consiga responder às expectativas dos nossos cidadãos. Nós temos também hoje uma sociedade muito mais exigente em termos de serviços, tanto na iniciativa privada e isso no setor público não é diferente. Então nós precisamos muito melhorar os nossos serviços para atender às expectativas dos cidadãos brasileiros. Bom, no passado quando se falava em serviço público sempre vinha aquela imagem negativa de demora, de atraso, mas isso mudou ao longo dos anos, né? Isso vem mudando continuamente e cremos que nos próximos anos mudará radicalmente, porque estamos em via de um processo muito intenso de modernização dos processos no âmbito da administração pública, informatização, né? Muito mais informações nós temos hoje e isso melhora significativamente a forma como nós realizamos, né? As funções públicas. Bom, e o que precisa ser feito para a gente alcançar aí esse objetivo? Passa por onde? Os desafios são grandes, né? São muitos desafios, mas nós precisamos prover os nossos servidores públicos de qualificação, nós precisamos prover os órgãos públicos de uma boa estrutura para que possam desempenhar bem as políticas públicas, né? E precisamos avançar bastante na gestão por resultados no âmbito da administração pública. Quer dizer, trazer... De forma que os resultados sejam garantidos, que os resultados de entrega, né? Das entregas que temos que fazer sejam garantidos. Quer dizer, trazer esse objetivo da iniciativa privada para dentro do serviço público, essa eficácia, esse imediatismo, é isso? É, na realidade, o serviço público, ele tem uma lógica um pouco diferente da iniciativa privada, porque nós temos interesses diferentes, né? Não visa o lucro, né? É, a iniciativa privada visa o lucro e nós visamos o bem da sociedade, né? Então, existem muitos ritos e cuidados que têm que ser tomados na administração pública, mas nós precisamos, considerando todas essas peculiaridades, tornar a administração pública eficiente, rápida, ágil, no atendimento às expectativas do cidadão. Em relação a pessoal, a funcionários, né? O serviço público hoje, a administração pública hoje, ela é atrativa? Muito atrativa, tanto que quando a gente abre um concurso público, o número de candidatos é muito maior do que o número de vagas oferecidas, né? Então, a gente vê que as carreiras estão valorizadas e que o serviço público hoje também apresenta desafios interessantes para os profissionais. E nós temos também um grande aumento dos cursos de gestão pública também, né? Que é uma área nova aqui no país, né? Que é uma área nova e muito necessária para melhorar o desenvolvimento da gestão pública. Bom, é um mercado concorrido e eu imagino que a qualificação das pessoas que ingressam também, ela é bem alta, né? É, ela está num nível, a competitividade é muito alta, tem que ter um nível, uma preparação muito intensa para você conseguir hoje passar numa classificação boa no concurso público, né? Então, isso tem gerado também um ingresso de pessoas com um nível de formação já bem mais elevado do que anteriormente. Eu diria que nós temos que investir ainda muito nas qualificações específicas, né? E também conseguir aproveitar por meio dos concursos públicos as experiências que as pessoas têm no mercado de trabalho. Isso ainda é uma coisa que precisamos melhorar. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa jornada internacional, né? De gestão pública, de onde é que surgiu a ideia de se promover esse encontro? Esse encontro é um encontro que sempre tem sido solicitado nas diversas instâncias, esferas, no meio da administração pública. Então, os estados sempre nos cobravam um evento promovido pelo governo federal. E a gente também sente necessidade em razão de que quando você promove um debate, uma reflexão nesse nível e traz pessoas experientes, tanto da academia como autoridades que têm a experiência de aplicação dos conceitos de administração na gestão, no setor público, e coloca essas pessoas juntos debatendo, a gente, além de consolidar as experiências vividas, nós promovemos ali um ambiente de inovação, de criatividade, um ambiente próprio para a gente vislumbrar novas soluções para os problemas a serem enfrentados. Então, eu diria que a ideia é uma ideia, assim, do coletivo, né? Que nós vimos já debatendo em vários órgãos e instâncias e que conseguimos aí organizar e realizar agora em março. Bom, só para a gente deixar claro, né? Quando a gente fala em administração pública, vai além da esplanada dos ministérios, né? Ah, sim. Nós abrangemos estados, municípios, né? Os outros poderes, poder judiciário, poder legislativo. Nós temos palestrantes, como por exemplo a ministra Carmen Lúcia, que teve uma experiência bárbara agora com as eleições municipais do ano passado. Então, são vivências diferenciadas que se complementam, né? E troca de ideias e conhecimentos para que a gente possa, na prática, propor novas soluções e melhorar ainda mais o grande objetivo que é a melhoria dos serviços públicos. E há esse interesse também por parte dos estados e dos municípios? Muito, muito grande. O interesse dos estados, nós temos uma relação muito forte com os secretários de gestão dos estados e também com as associações de municípios. E tudo que o governo federal organiza nessa área é de muito interesse deles porque é uma fonte, né? Tanto de conhecimento quanto de experiências e eles acabam aplicando várias experiências nossas na administração estadual e municipal. Assim como nós também aproveitamos várias experiências bem-sucedidas nos estados e nos municípios, né? Além do cenário internacional que a gente está trazendo para o evento, com tanto autoridades que implementaram boas práticas nos seus países, né? E tem experiências a relatar quanto pessoas da academia, de universidades de grande renome, né? E representantes de organismos internacionais que são reconhecidos na área da gestão pública, como o presidente da OCDE, o Angelo Gurriá. E também o presidente do CLAD, que é o organismo que congrega o Bloco da América Latina, né? O que o Brasil tem para ensinar e o que o Brasil tem para aprender nessa área? O Brasil tem excelentes práticas nessa área, como por exemplo, a urna eletrônica. O mundo inteiro vem aqui conhecer o nosso processo de votação, a eficiência que temos nisso é inquestionável, né? A rapidez, né? A rapidez e nós sabemos muito mais rapidamente do que muitos países desenvolvidos quem é o nosso presidente, quem é o nosso deputado eleito, né? E também temos, por exemplo, o processo de declaração do imposto de renda todo eletrônico, o processo de atendimento do INSS, que foi totalmente revolucionado por um novo modelo de gestão, que foi fundamental. Quer dizer, a pessoa pode ir de casa, né? Agendar o atendimento lá, não precisa enfrentar fila, perder um dia de trabalho, né? Para ser atendido. E ainda mais se ela tiver todas as suas informações organizadas nas bases de dados do INSS, hoje já é possível realizar uma aposentadoria em 30 minutos, né? A gente tem também, por exemplo, o Disque 180, né? Violência contra a mulher, Disque 100, para a violência contra crianças e adolescentes, quer dizer, o mecanismo de você fazer denúncia via telefone. Além da experiência dos nossos programas sociais, que o Brasil é case mundial com o programa Bolsa Família, que promove a permanência da criança na escola e a saúde da criança, né? Com as condicionalidades, né? Temos também, agora, mais recentemente, a experiência do Brasil Sem Miséria, com a busca ativa, que é um exemplo típico do Estado proativo, que vai até onde o cidadão está, então, em se reconhecendo que essas pessoas têm dificuldade de acessar os benefícios sociais, né? O que o Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo. Ele vai até esse cidadão, né? Então, essa é a experiência da busca ativa, onde o Estado transcende aquela atuação meramente burocrática e vai até o cidadão para garantir que o benefício seja entregue, né? E é isso que nós estamos buscando, é isso que nós vamos buscar promover com essa jornada internacional da gestão pública. A Lei de Acesso à Informação também se encaixa nesses exemplos? Com certeza. Nós estamos sendo reconhecidos internacionalmente com essa iniciativa da Lei de Acesso à Informação e é um meio de aproximar totalmente a sociedade do Estado. Transparência, né? Transparência total. Qualquer informação hoje que está no âmbito da administração pública, qualquer cidadão brasileiro pode solicitar e ele vai receber com prazo, né? Em até 20 dias ele recebe a resposta. Então, e nós estamos conseguindo cumprir muito bem essa lei, né? Então, é um caso muito bem sucedido. Bom, e o que a gente tem a aprender com outros países? Existe algum país que é modelo que pode ser referência aqui para a gente? Nós temos vários modelos, né? Porque a gente sempre usa as boas experiências internacionais como referência, porque cada país tem a sua peculiaridade, né? Então, nós estamos trazendo, por exemplo, boas práticas implementadas no México. Vem o Salvador Parra, que é um dos palestrantes, e ele é um ex-ministro da gestão pública no México e hoje ele é senador da República, mas ele tem práticas de boa gestão pública premiadas pela ONU, né? Na reforma da administração pública naquele país. Estamos trazendo palestrantes da Colômbia, né? E temos palestrantes da Austrália, de toda a União Europeia, com várias práticas na área de gestão de pessoas, na área de gestão por resultados, né? E nós vamos ter um fórum muito rico de experiências e debates e conceitos para poder a gente promover aí o crescimento da eficiência do Estado. Quem é o público-alvo dessa jornada internacional? Bom, o público-alvo são todas as pessoas envolvidas e interessadas na melhoria da gestão pública. Então, qualquer cidadão pode se inscrever, mas o nosso público-alvo são os gestores públicos federais, municipais, estaduais, à sociedade organizada, organizações sociais, servidores de outros poderes, né? E a academia também, que é estudiosa do tema. Mas, em princípio, qualquer cidadão pode se inscrever no evento. E a inscrição pode ser feita de forma eletrônica, a confirmação já sai no ato. Bom, lembrando que é no início de março, né? Nos dias... Isso, nos dias 11 e 12 de março e a inscrição é gratuita. Tá certo, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. E boa jornada internacional. Eu que agradeço, espero vocês lá. Obrigada. Bem, outras informações na página do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.